Olá galera, vejo o novo Celiciano, o Toguro na área Tô aqui passando meu cremezinho na tatuagem O nosso bruxo aqui no pescoço Mais foda é colocar isso aqui pra dormir, véi Porque senão fica ressecada, a tatuagem zoa, mano A minha mãe tá dormindo também Então vamos tentar pô, né? Mas antes disso, fideliza no like aí Tem Toguro tentando pô bagulho filme aí Tem like, véi Maltrita, pô, juro pra você, véi Vamos tentar pô, né? Assim Ai, peraí Ai, véi Mais ou menos assim, véi Os caras pensam que é fácil, véi Mas é assim mesmo, tem que colocar na cabeça Porque senão não pega, véi Vai me zoar Aqui, olha aqui, ó Tá ligado? É difícil, véi Nossa, meu olho tá vermelhão Vocês podem zoar aí, fazer memes Toda Até porque é difícil mesmo, véi Olha só quem tem tatuagem, sabe? Tentoguro tentando pôr tatuagem aí, ó Isso aqui é pra proteger, véi Tá bom Mas eu tô tranquilo Partiu dormir, Felas Tentoguro tentando pôr essa porra aqui Tem like Tamo junto, Felas Felas, bom dia Eu li aqui agora Frio do caralho, véi Mês de maio Aqui em São Paulo é fio E manja aquela motivação que eu sempre falo Se quiser ser Você tem que começar Tem que fazer diferente Hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou começar no cardzinho jejum já Porque senão eu vou falar Vou voltar pra dieta Volta a porra nenhuma Então é isso Segunda-feira de frio Nós vamos fazer o que? Fazer um cardzinho de jejum tranquilo Tranquilo, tranquilo Nossa vista aqui aparentemente tá só, né? Aparentemente só Tá um frio do caralho, véi Eu tô gripado Ó o solzão Já tá um frio do caralho Partiu fazer um cardzinho em jejum tranquilo, véi Partiu, Felas Vê como nós é fanático por tênis, né, véi? Todo mundo sabe Vou contar histórias de nós sobre tênis Pra você fazer um bom card Necessariamente você precisa ter um bom tênis Porque o tênis influencia muito Principalmente eu que gosto de correr nas ruas, né? Joelho, pisada Principalmente a circulação do joelho, véi Influencia tudo, Felas Juro pra vocês aí, ó As nossas corridas aqui Tem uma inclusive, né? Que é 42 quilômetros, véi Tem uma de 50 também Nossa, me fude nessa Foi, mãe Mas vai voltar a correr, mãe Mas vai voltar a correr, ó Fizer meu cardiozinho E uma dica que eu dou, Felas Nada de sair se entupindo de termogênico, tá ligado? O cara nunca tomou porra nenhuma O cara tá tipo eu, assim, ó Barrigudo Panchudo Tá ligado? Não fez nem exame Olha, eu vou fazer exame essa semana Tô procrastinando também O cara não fez nem exame Já vai se entupindo dos piores, ó Dos melhores termogênios Que podem causar Os piores colaterais, né? Imagina Você nunca tomou termogênia Não sabe nem como tá seu coração Taxa hormonal Colesterol Diabético O cara vai já Pega logo o Black Mamba No bagulho Nós é maldoso Mas vai ficar bom Vamos pegar o Black Mamba Não é assim não, irmão Faz igual eu Vamos devagar Fazendo cardiozinho Pode ser andando Começa o cardiozinho andando Não digo nem jejum, velho No jejum é Que nós é louco Total crazy Mas começa fazendo Coisa tranquila De boa Eu quero que vocês entram nessa mudança Junto comigo, Felas Voltei Vou tentar manter Cardiozinho, jejum e treino hoje Cardio pós-treino já é Porra Fechar com chave de olho do dia Então acompanha o dia aí Tá comigo? Vamos começar esse projeto junto, Felas Não é projeto Mas eu digo projeto Pode ser qualquer nome, velho Vamos iniciar essa mudança junto Cardiozinho, jejum e jejum E é isso, galera Tô fazendo o cardiozinho andando hoje Esse é o mesmo cardio que eu fazia Enquanto tava na preparação Só que eu ia no trotezinho, né? Eu ia fazer esse recurso em 5km, né? Mais ou menos 40, 35 minutos Eu acho que ele vai dar uns 10km por hora É isso, não é? 10.5km por hora Será que era isso? Mas, ó Agora o trajeto tá dando metade Andando aí, ó Batimento cardíaco 108 160 calorias Eu perdi mais ou menos Nessa corridinha aí 700 calorias 500 calorias Tá, e agora quase finalizando Caralho, meu relógio tá todo quebrado 38 minutos É isso Mas igual eu falei no meu Facebook Eu fiz uma postagem agora Falando que você tem que ir com calma, né? Não é só ir aqui, mano Ah, vou emagrecer Sai correndo igual retardado Usar articulação Usar coluna Usar articulação do quadril Usar articulação do joelho Tornozelo Tudo pro saco Sai correndo igual retardado Fazer qualquer tipo de treino Ficou menos Ah, vou emagrecer Ficar sem comer por 10 dias Dieta da lua Dieta da sei lá o que Não é bem assim, felice Vamos com calma O sucesso a gente pode percorrer Por diversos caminhos, né? Diversos Mas o caminho mais certo É a maneira mais certa de ir andando Ir andando igual tartaruguinha Ir tranquilo Plantando e correndo Porque é o caminho mais sábio Mais certo E mais concreto De chegar ao seu objetivo Felice Então é isso aí Vamos ver Logo menos Qual que vai ser Nossa primeira refeição Depois no cardizinho Jejum O junto Cuidado com esses termos, felice Procura um profissional top O profissional tá cheio também Mas procura um profissional top Primeira refeição Ele faz 150 gramas de frango Um pouquinho de ovo Que é a famosa farofa dos deuses Farofa contém aveia Isso aqui é cenoura Ovo E tem também chuchu Olha o pai Fazendo as marmitinhas Pra levar pra faculdade Olha o Tiaguinho Olha o Tiaguinho Fazendo as marmitinhas Olha o Togurinho Fazendo as marmitinhas Não é fácil você entrar Com a dieta Mas acho que eu Acho não O mais foda É você voltar Pra dieta Depois que você já esteve Em uma dieta Restrita Tipo assim Um exemplo Mais O que eu sei é o meu Né velho Só vai na dieta 50 dias sem errar Daí a pouco Voltei a comer besteira Voltei a sair da dieta Agora pra voltar Tá sendo um pouquinho difícil Né Então a gente tem que ir com calma Uma meta de hoje É não errar Velho Não errar E não vou Mano Fazendo as São Peter Pra levar Duas marmitas A quarta Eu como aqui em casa Pra não Pô Levar Três marmitas A última Sempre fica meio ruim Eu aguento um pouquinho lá Mais uma hora Meia hora E venho comer em casa Saladinha Vou levar salada também Arroz Verdura Ovo Com cenoura E aveia Já comi um abacaxizinho ali Abacaxizinho pode Caloria bem baixa Comi as duas fatias aí Pós-inficição É muito bom Não em todas Uma vez por dia Cortar essa juba Acordou nos tapas Deu uns tapas nele Pra acordar Deu uns tapas nele Eu tava dormindo nessa hora Eu vou cortar o cabelo Ó Vitor Tá morrendo Tá morrendo pros caras aqui Tá morrendo aí Vitor Cara, isso é ruim pra calhar Nem véi Sou Os caras não usaram Tem que pegar o headset Tem o microfone Cadê o microfone? Tem Porra Isso aí galera Cortar o cabelo meu aí E o do foco Vai pegar a blusa não Tá frio Galera Tamo aqui na barbearia Matarazzo Vai raspar o cabelo? Não Faz pro tempo Hã? Faz pro tempo Não, o seu é mais legal Por que? Ficar parecendo um cotonete Vai rapaz, vai fazer como? Tá no zero aqui do lado Do zero do lado Rebaixando Vai fazer a sobrancelha também? Não Só um cortezinho Pô, chegar shapeado no bagulho Não tá assinando Não faz não É isso aí pai Vamos cortar o nosso cabelo aí Só de boa? Aí firmeza Sobe Vamos cortar aí Nossa de boa Só raspar do lado Fazer um corte na sobrancelha Daquele jeito Fazer uma cruzinha aqui Sempre Que o Eno faz pra nós ali Partiu Vai fazer a cruz do cabelo também? A cruz casica Aí você não entra na escola Tá no jogo Fazer um sobrancelha igual a minha Não Você quer ver um bruxo pessoalmente? Bruxo? É Então por que os caras falam Que não pode ser um ET né? Na idade Os caras falam bruxo Os caras assistem muito filme Pra mim o bruxo é isso aqui Na idade O que você vai fazer pai? Fazer uma cruz egípcia aí na cabeça? Uma cruz egípcia É legal a pena É cada hora hein Gostou? Falar nisso mano A gente vai ter que fazer um dia de princesa Com a minha mãe aí Tranquilo? É verdade Ela não gosta muito de surpresa pai Então Ela até pensando Eu tenho um brother É não gosto Tem um brother meu Que tem uma limousine Vamos aprontar aí Vamos ver né Chamou o drone Vamos ver né Se é velho Então eu vou Aí a gente vem num domingo Que eu não atendo mulher aqui né Mas aí eu abro um domingo Só pra atender sua mãe Você começou seu trabalho Atendendo mulher? Comecei atendendo mulher Aí não deu certo? O que foi? Não é isso Eu tive tendinite no ombro E o médico pediu que eu parar E você voltou pô? Não É porque a mulher A gente sempre trabalha com o secador Se não vai no secador e tal Fazendo progressiva Imagina se eu sou a única profissão Você não poder trabalhar É Mas graças a Deus Tá bem melhor né E antes Tá ótimo Ficou zica? Ficou Ficou melhor que o do Beto né O que aconteceu com o do Beto lá? Ele foi cortar o cabelo? Cortou os dois baixos Ele chorou? Claro Chorou mesmo Chorou pai Sério? Sério? Muito Por que não estou Não velho Pra você ter ideia Ele não estava indo de blusa pra escola? Estava indo de blusa Imagina Estava colocando a touca É Que nem sempre eu consigo vir aqui né mano É correria Falta um ainda Falta o Ameba cortar o cabelo Falta? Ameba O meu adeus está com o cabelo grande Faz tempo né Agradece aí Queria agradecer Barbearia Matarazzo Obrigado aí De nada Não fala Barbearia Matarazzo Barbearia Matarazzo Fica na onde? Avenida Buturussu 684 Avenida Buturussu 684 Só encostar Fala com o Toguro Fala pelo Foca Eu conheço o Foca lá mano Ah Já era pai Valeu E aí galera Terça-feira A bruxaria rolando aí ó Ó quem tá aí mano A gente volta aí A gente volta aí Me abandonou Foi pro Estades Me abandonou Dois meses sem te ver Só não corre? Só nos trampos né Só nos trampos E nesse tempo aí Deu tempo de treinar? Ah mano Esses dias aí Deu uma acalmada aí Porque a corrida Ficou tipo dobrada Eu vi mano Quatro shows na semana No final de semana Não entendi nada Foram os shows também né Reunião Planejamento Então Aí acabou o tempo Ficando curto Mas agora nós estamos voltando aí Mas tem que ser Tá tentando arrumar um tempo Pra treinar Que é o objetivo E graças a Deus Hoje nós estamos juntos de novo Aí tá Agora voltou né A bruxaria voltou Aí no bagulho Mas vamos juntos Vai tomar um veneno aí já Tomei agora Caralho Eu tava gravando Eu tava gravando Da Dragon Você deu na boquinha dele Qual que é a cena Não Você deu o pré-treino Na boquinha dele Cara é a primeira vez Que ele tá tomando Um vez né Nada mais justo Você não concorda? Eu não concordo Eu acho que é vermelho de idade O que dei? Do produto Do produto Provenção Vem o vídeo aí Guizão Tava sumido no canal Olha o cabelo Não Você que Caralho Cabelo estilo Togura Copiou Não copiou Pelo amor de Deus Meu cabelo é bom Caralho Cabelo é bom né mano Tá ligado Não tem as falhas aqui né Vamos ver se tá parecido mesmo Vai do lado aí Vai do lado aí Só que a minha cruz não tem né Minha cruz é na tinta mesmo De pé mano Eu tenho o ET Olha aí ó O ETzão Ele tem dois Em cada lado Cadê Mostra o ET aí pai O ET Bichão é mal mano Das galáxias Sério é? Ele tá com as pirâmides Mas legal E aí Tá treinando pai? Tá treinando O atuzeiro ali ó Gustavo Lima ali ó Não Já assistiu o Castelo Ratinho Bom Não parece o Castelo Ratinho Bom E aí Partiu vai tomar um? Vai tomar já pai Toma aí ó É nóis Partiu que eu tô tomando com água gelada Água quente é com a Jury Partiu é nóis Tá com as pargas de bolidinha ali Isso 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 aí Isso 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 aí Boa Um Vira o pezinho Dois Aqui ó Cinco Bora Solta aí Segura Olha aí Aqui ó Ó o Mr. Ben Sobe 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 Bora Não dá não Sobe Sobe Bora 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 Tem um show amanhã Vamos Vamos Isso Garoto Bora Segura 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 Boa Amigo Vai sair Foi Amigo Ó Ó Ó Legal Legal o treino Não Mas vai matar o treino de peito Sim Agora é ele Ué De novo De novo Caralho Vamos pra outro exercício Agora Não Falta mais uma Você tem que ser Não Pra outro exercício Aqui Falta mais uma Cara Ela que manda Ela que atira o treino Eu quero te fudê Não Mas É Nodrãozinho Cara Treino que você vai fazer agora O mesmo Agora é o 5 Segura Não 5 Não Agora é o Não é o Dropset Então ficou louco O ET Pera lá Esse ET ficou muito legal Mais legal do que o outro É porque esse aqui Foi mais realismo O outro é mais Eu vou nem gravar Esse daí Então a gente vai ficar gigante Pode fazer tudo O meu também Você acha que não Eu tô sentindo mais raro Quero ver se fazendo Quero ver a dor Gosta de gravar a dor dos outros Vai lá Não Mas comigo tem que ir com calma Não Vocês já é Macaco Vai Não Essa é a carga aí Tá sim Vai dar Bora Concentra 2 3 4 5 Desse mais 6 7 Bora 8 9 10 Vai 1 2 Vai em cima 3 4 5 6 7 8 9 10 Só mais 1 Bora Só 2 1 2 Sobe Você roubou uma Bora Sobe Bora Você vai me matar Eu também vim em sexta Mas não, me meteu Eu também vim em sexta Chama, Phil 15, bora 1 Vem com as energias, bora Tá leve 2 3 Vamos Eu te ajudo, bora 4 5, vamos, tudo duro 6 7 8 9 9 10 5 5 5 4 Sobe 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 2 1 Pode Falar, pô Bob já encheu pra caramba aqui, mano Sobe Sobe Mais 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 Sobe Gostou Bora Puxou A manhã Tinha umas amigas, né Pra lotar o camarote lá, pô Cara, minhas amigas têm bolas Liga pra Maíra A Maíra mora só no cabo Nós traz ela de avião E aí, você tá bom? Vamos lá, filma, tá forte, pô, cara Você consiga bem, ó 8 Tá vendendo? Rifa Sério mesmo? Rifa Você comprou a sua? Eu, compro 3, número todo mês Sério mesmo? Pensou em ganhar? 12 É um cara que só trabalha com isso Ele arruma, tá? Ele tem um, como se fosse, tipo assim Ele customiza o carro Arruma todo carro Deixa o carro filé Que vem de rifa Só que, mano, tem que ser muito rápido, cara Porque a rifa dele acaba em 10 minutos, mano Quanto que é a rifa? R$30,00 cada ano Quantas rifas são? R$650,00 R$650,00 Só que ele vende em 10 minutos 10 minutos Vamos, vamos, vamos Um, dois, bora Vamos Vamos, sobe Eu te ajudo, bora Um E tem que segurar a última, viu, pai De 15, não é? De 15, não é? Ai, neném Vamos Eu vou tirar a carga Bora, bora, bora Eu te ajudo Vamos Você fugiu, né, pai? 3 3 4 Vamos, eu te ajudo 5 6 Bora, faz com raiva, bora 7 8 Ela tá fodida no treino de peito Vai ter treino de peito semana que vem 5 4 3 Bora 2 1 Segura agora, bora Bora, bora É, agora tá me pilhando Eu vou te pilhar igual você tá me pilhando Todo mundo aqui 7 8 9 10 Aí, garoto É chicote que eu vou trazer Tapinha na prótese Tapinha na prótese Vou deixar Vai E rapaz, pesada? Meu mano, minha perna Esse treino aí, mano Essa mina aí Bota pra arregaçar mesmo Não sei Calma, calma O que aconteceu? Não sei lá Quase desmaio Não sei Não sei Deu piripaque aqui Qual foi? Deu piripaque, sei lá Quase desmaio Quase desmaio Quero ver amanhã se eu não chove assim, pai Quero ver se eu liguei pra me estar hoje Eu não consigo lançar E amanhã, não sei Amanhã vai estar de bolha Depois de amanhã Vou o Dorflex agora, tomado? Funciona, tomando o Dorflex? Funciona Funciona, mas aí sim Uma vez eu peguei Eu peguei filme na perna Dizendo de perna, cara Por outro dia, mano Dandilax é bom Mas o ideal é você não tomar, né, meu? Tem que sentir a dorzinha do treino, pô Calma, calma Ai, gente, foda, meu Tá certo aqui? Postura? Tô 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 Vai, troca Tô 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 E só que bonito o delegacionamento, gente Dois Boa Três Quatro Bora Cinco Seis Boa Piscadinha Sete Piscadinha, né? Piscadinha Oito Dá doze, gente Bora Vamo Piscando, Lu Dá doze Tá Vai dar muito mais peso 10, só mais duas, bora! Eita! Olha a pressão caindo! Olha que legal! Tá bem? Senta aqui, ó! Olha que medo de ajudar! Virei personal agora, né? Primeira vez! Mais um, mais um, mais um! Isso, isso, isso! Mas já? Você contou isso aí? Então, esse negócio tá estranho! Tá estranho, tá pulando aí! Faz oito aqui, pelo menos! Mas é ele, é o Arthur! Vai, Arthur! É o Arthur aí, ó! Cara, se você é pesado, não faz! Sério! Vou fazer uma bota pro lado! Ooooooooooo! Respeita o cara! Respeita o cara, tio! Respeita o cara! Sentando! 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 Pô, Arthur! Mais uma! Mais uma! Eu quero mais uma! Agora mais duas! Eu quero mais duas! Eu quero mais duas agora! Mais três! Mais três! Mais três, mano! Vai que você consegue! Só cinco! Mais vinte! Mais vinte! Aí tá bom, hein! Tá fácil, hein! Pelo que tá fazendo certinho, né? Aí, moleque! Vai agora! Quem é agora? É você, Arthur? Arthur, chamei o... Chamei o teu guru de Arthur, mano! Elogiei o cara, mano! Obrigado! Agora sim! Se estiver pesado, pode chegar junto atrás, hein! Gostoso! Vai! Ai, caralho! Não! Olha aqui! Exato! Vou ajudar! Ajuda com gosto! Pera aí! Desce! Aí, vem! Boa! Boa, garoto! Boa! Bora! Desce! Vai que o pessoal tá descendo junto contigo! Bora! Isso, meu garoto! Só mais uma! Só mais uma! Só mais uma! Você consegue! Bora! Desce! 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 É, pai! Com ela não tem moleza, não! Com ela não tem moleza, não! Comidinha japonesa, moleque! Bora! Caralho! Pesado, chama! Olha o snorlo que saiu! É! O Pi! Que! Parece mesmo, saudável! Calma sua boca, rapaz! Doce! Partiu! São quantos? Dois! 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 Vocês não tão elétricos não! Por que? Só eu tô assim! Porque você é assim! Ah, tá! Droga! Essa cara de sedutor, parça! Oi, cara! A manga da luta, hein! Viu meu respeito, cara! Você já fez o quê? Não, cara! Sério! Você já fez o quê? Mano, tem sete anos de taekwondo nas costas aí! Sete anos de taekwondo? Caralho! Sete anos? Mas, mano, respeita eu, tá? Tem um mês de jiu-jitsu! E tá treinando perna agora! Pesado! Me mataram na perna! Beleza! Mas a questão é... Hoje tem Vila Mix! Quantas amigas você vai levar? Liga pra Maíra agora! Vou levar uma! Liga pra Maíra! Liga pra Maíra! Liga pra Maíra! Ao vivo aí, ó! Fala, galera! Hoje eu tô passando o dia inteiro aqui relendo, lendo uns artigos científicos pra minha faculdade. Tô estudando um pouquinho aqui, né? Fazendo trabalho, fazendo a síntese de alguns artigos pra poder futuramente publicar o meu ou até mesmo pra ter base científica pra poder explicar em alguma palestra ou na faculdade ou a mesma aprendizagem, né? Então, são 5 horas da tarde. Já vou arrumar minhas coisas pra ir pra faculdade. Tô estudando aqui desde as 2 horas da tarde. 3 horas de estudo aí sem parar. Só na coquinha zero. Só na dieta. Só na alimentação. Vídeo finalizando. Queria agradecer todas as pessoas que estão junto. Hoje tem faculdade. Hoje eu vou no show do Vila Mix, do meu brother Jerry Smith. Vai quebrar tudo. Camarote, camarim. Vai ser tudo gravado. Curtiu o vídeo? Fideliza! Curtiu aquele estilo de vídeo lá? Onde eu falo frente a frente com a câmera algum assunto? Sugere algum assunto aí no comentário pra eu fazer. É meu sonho partir pra esse lado aí de vlog. E quem sabe a gente consiga ser o próximo Whindersson Nunes da vez. Tamo junto. Fico, carai, pensa longe. O cara é bom. Mas tamo aí, tamo aí. Tamo aí dando mais a correria, mano. Calma aí que nós é correria. Fideliza aí, fellas. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.